Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Os terroristas ganham! Ele está vazando lá no Gal fedendo, velho. Como é que estamos, velho Vamp? 3x1 para a Imperial, daqui a pouco, depois do jogo da Imperial, perdão aí, né, cortar ali um pedacinho do jogo, mas o anúncio estava acontecendo em tempo real no mundo inteiro, não tinha muito como prever a hora. Uma vez a gente está, pô, né, por isso que vocês estão me vendo aí meio off um pouquinho, perguntando muito das pistas, a gente teve que, né, dar um passo para trás aí nas corridas, porque representar o Brasil, pô, no futebol e com a G3X com o chat aí, tem esse jet lag, né, de um pouquinho de chegar e jogar, mas é o que é, né, tem que passar, tem que se pirar com isso daí, velho. Mas até agora a galera que veio do NA, né, das Américas, desculpa, do RMR, está se dando mal. Vamos ver se a Imperial muda isso. Imperial que seja o jet lag, apocão. Fiquei preocupado, velho, que é a nossa região, né, velho. É, só tomou hoje. Tem essa. Tem essa. Pera, caiu, vim, 3x5. E o Lin, né, o novo jogador aí, Lin. Ucraniano também, ó. Ucraniano. 9, a gente também vai estar fora do Major, né, então, mas assim, aquilo que você falou, Tigrão, dos 80%, talvez não é 80%, mas quase, né, 50% do top 20 já está fora do primeiro Major, me parece um sinal, né. O velho seu. Que isso? O que é que abriu o velho seu? Então, peraí, eu troco aqui, peraí. Se a Imperial ganhar da Monte e da Magic Sport, porra, a Dama não vai sentir isso. Se a Imperial ganhar da Monte e da Magic Sport e da Spirit na final, mas a Imperial vai com o mesmo candidato. A Fúria falou antes que a gente vai. Então, vamos torcendo. O Esfuso falou, ele vazou. Mas com o pé no chão. É, estão falando da Fúria agora, ó. Fúria. Nossa, é o gira-gira. Pegue-desse, 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 pegue-desse. Mas o cara também sacou. Ceneza. Não dá na cara dele não, isso aí, mostra como é que faz. Eu pedi um 2x4, rapaziada. Eu pedi 5, vou me manter na humildade do 5, eu pedi 5, velho. Tem Falcão, Neymar tava falando, estagiário. E nós tem o Agnello, velho fama. Porra é essa, velho fama? Tu é safado. A diretoria aí, o meu negócio é mexer nas peças, né? A diretoria aí trabalhando o Brecht e Gaulês. Mas vamos aí, vamos aí. A gente já sabia disso desde o início. Já temos um... O cara nem jogou, já tá sendo comentado. Já tão fora a BBB, né? Enquanto a gente não for campeão, é... Técnico é burro, mas é isso aí. É com esses que vamos brigar aí, torcida. Inclusive com a galera que tá no chat, né? Depois o Gal vai explicar, mas é isso. Você está cansado de não ter skin no CS2? Skin Club vai te ajudar. Batalhas de caixas incríveis com outras pessoas variados modos de jogos e além de ser completo, é comprovadamente justo. Abra suas caixas, utilize o link na descrição e apoie o canal. Entre nas batalhas e se divirta bastante com responsabilidade. Skin Club, link na descrição. Pô, a gente teve que botar ali no departamento médico. Você trouxe o homem lesionado, pô. Trasnau, cara, isso é que é uma piada, sério. É uma grande piada. Calma, galera. A gente tem um plano. Calma. Meu Deus, agora acabou. Nossa senhora. Aqui, Trasnau e Link. Ai, ai, ai. Vai conversar sobre isso aí. A gente tem... Vamos, vamos, vamos. Ticlo nada. Felps, não é isso. Olha que beleza. Olha que beleza. 3x3. Ai, tinha que levar esse aqui, hein. Porra. Eu tive problema. É 1 em 25, 1 em 24. Estamos juntos, né? Eu estou um segundo atrás. Mas... Depois vocês dão um pause só. Quatro demos. Eu já senti mais quatro demos. Nossa, o Felpera, ele... Cara, ele estava... Ele estava mal posicionado. Ele achou que não tinha mais ninguém dentro. Decente. Decente. Tem um cara com pouca vida. Decente. Traz esse cludge para nós, menino decente. Meu Deus. O senhor tchokei os três. Ele fez a smoke. Está aí. Ele viu pela smoke que ele fez. Que loucura. Paras. O jacaré vai olhar, né? Bota no câmera. Bota nele, cameraman. Isso. Bota nele, cameraman. Bota nele. Azedou. 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 O Krasnal entrou. Azedou. Os dois jacaré estavam ligeiros nessa vinda debaixo do cat. Mas bombear é deles. Krasnal já mata o Felb subindo também ali. O duto. Azedou. É 12x5. Não está aí na roda. Uma nuque. Por que a vida é assim, né, velho? Olha. Mas ainda tem série, viu? A nuque aqui já era. Do hype. T, E, O, T, ou é xixi. Os caras jogando lá, o nível é alto, pô. Beleza, velho. O nível é alto. Fica tranquilo, tá? Azão, mas vai rolar a chamada agora. A gente está esperando acapar um anúncio deles mesmo. Bound a round, tá boa. Eles nem soltaram o link ainda. A gente vai botar nas redes aí pra galera. A gente vai botar nas redes aí pra galera. A gente vai botar nas redes aí pra galera. Beleza, jacaré. Ai, Sad Boy e Krasnal. Sad Boy. Bomba plantada. Vai caindo os dois pelo luto. Phelps já vem. Naoizão está na frente. Tem que tomar cuidado com o Krasnal. Pode acabar. Beleza, Naoizão. Sad Boy. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, mano. Meu merda, beleza. Beleza, velho. Doce e seis. Tem um jogo. Toma, Sad Boy. Está achando que está no controle, né? Olha lá. Toma. O Falcão joga. A gente tem que entender. A gente tem que entender ainda os nossos adversários. Nossa, beleza. Beleza. O Ouro 2K matou, né? O Decente, mas matou o Lean também. Olha o Felper. Deixou oitenta e seis de dano ali. Pagou o pedágio da NKK, o Lurker. Nossa, eles vão subir a... Beleza, Naoizão. Legal. Ele matou os três. Que loucura. O que você aprontou, Naoizão? Me dá o replay disso, cameraman. Que loucura. É 12x7, rapazinha. Cara, é full 7, né? Claro. Vamos acreditar nessa NKK aqui. Não deu não. O Calcão é muito bom, velho. O Calcão. Oi, Phelps. Beleza. Está bom. 1, 3x3? 1, 3x3? O BB é deles? C4? Ai, ai, ai. Ele ainda vai morrer pro cara do lado. Um Ouro 2K. Ainda tem esse cara do lado que... Ó, ó. Ai, ai. Está bom. O que foi, viu? Como é que está a nossa miragemzinha, Pocão? Também também dá. O mapa que é Imperial eu gosto de jogar. São dois mapas, velho. Bônus, né? Na América do Sul da Imperial, velho. E é isso, velho. Tem que botar pra jogo e vambora, velho. Todos os jogos de hoje tiveram três mapas, né? Nossa! Deu! 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 Foi! Vai pra lá! Vai! Meu Deus, viadá, velho! Ai, velho do céu! Que loucura, velho! Leozão, ia ser na Espanha, a gente recebeu hoje a notícia que seria na... Que vai ser no México. Lembra que eu falei que eu ia pra Portugal, amigos portuguesinhos, não sei se tá aí o Aydro. Falei que eu ia fazer uma corrida de kart em Portugal, que eu ia visitar o Romanov na Espanha. Esse dia é o jet lag, rapaz. Eu tava assistindo tudo de... E também, não dá pra jogar tudo por água abaixo, por causa de um jogo que o time acabou de chegar na Inglaterra e tá jogando... Eu te gostava de ir, velho, cara. Ele já tá. Apesar de, né? 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 Beleza! É isso aí, velho. 3 kills pra ele e aí... Salve, João Cláudio, meu hate. Falente, mano. Aí, ó. Do FIFA pro mundo, mano. Escolhi assim. Vai ser pra o SES mudou um pouco, né? É... Seleção Brasileira. Pegaram alguns nomes. Aqui é nóis. Você pode. Tanto a gente quanto a fulgur... Vai ter gente no chat com a gente. Ele amassou o chat, galera. O jogo da que é bom e tal. Vai acabar sendo escolhido. Ele fala português, Tigrão. Vai estar no draft, vai acabar no time. Real? Fala português. Escreve aqui no chat. Escreve... É do chat. Cara, essa só aí... Tirando o primeiro dia do RMR da Europa... A gente tava acompanhando junto, Gal. Que eles jogaram o segundo, o terceiro dia... E o quarto dia do RMR Europa... Foi brincadeira, velho. Eles saíram do 0-2 pra ir pro 3-2. Morreu. E os terroristas ganham. Mas valeu, velho. Pô, fiz algumas paradas, tá ligado? Toma, toma, toma. Nossa, que loucura. Tava sendo bichado, decente, consegue uma kill? 3x4? Acabou que a gente comprou o fake sim, porque... Olha que beleza, felpera. Vamos pro arrebento? Vamos pro arrebento? Agora é hora de sonhar, velho. Ó. Beleza, felpera. Olha o M4 fazendo aí efeito. Só vai sobrar... Ai, ai. Toma, bracinho. Toma, bracinho. Já clicou na bomba? Porto o quê? Cuspado. Nossa, o cara com 2 de vida. A vida é dura, né, velho? Nossa, o cara com 2 de vida. Nossa, o cara com 2 de vida. Nossa, cara. Olha só. Porra, mano. Caramba, é um rasga, rasga. Beleza, felps. Mano, felps na cabecinha, ele sempre pega essas kills, velho. Beleza, felps. 2x2 ainda dá. Tem kit? Não tem. Não tem, mas tem fé. Beleza. Ai, não morreu. Não morreu. Morreu. Pega ele. Pega ele. Caralho, felps, você é bom. Vamos. Você é bom, felps. Trouxemos o segundo ponto na raça, no coração, na coragem. Naoizan passa pulando. Beleza, tá ótimo. Mano, eu acho que esse é o tipo de round que se o Naoizan passa pulando, ele não morre. Beleza, jacaré. Não tem mais espeto no CS2, mas ele espetou, cutucou, né, o de trás e matou o da frente. Ai, ele viu. Pô, putz, velho. Vocês têm que mandar a parada lá, velho. Entra lá, por favor. Felps, essa kill também dele é clássica, né? Ele ali, vindo do Moscou. Ai, jacaré. 2x2, sad boy. 17 de HP. Passou. Ele já avisa o Vini. Falou, Vinão, toma cuidado. O cara passou pra base. Olha, foi 48 de HP e 17. Vai, eles viram que tá os dois. Eles viram que tá os dois. Beleza, felps. Ai, a parte, né, a sujeira. A sujeira da HE ajudou ele ali. Futebol, filho. Vem, Kekê. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Que isso, felps? Sobrou um bracito pra ele. Vamos, jacaré. Eu preciso de você. Eu preciso de você nesse round, ó. Ó, legal. Beitou pro jacaré. O cara já não acha que vai... É, o jacaré saiu. Caiu também, ó, felpera. Perdemos aí, né, o... Beleza, na oizão. Porra. Ué! Ué, cara, moscamos, velho. O decente tava vendo. Não tá ruim, velho. Tava 5x1. 2x3. Ainda dá. Henrique tá na B. Passa moscando. Beleza, jacaré. Cutuca ele. Ai, ai. Ai, ai, velho. E aí? E aí, UFC, meu rei. É Fute 7. Maisão, pensa. Quantos clutch desse nesse lance de DPC, né, tá ligado? Ai, HS. Valeu, velho. Tem o time do Kunisports, do Agüero. Tem o time do Ibai, que é o Portinos, que jogou na jogaúcha no passado. Tem o... O que mais matou é bola de fogo, é fumaça, é drama, é HE na smoke, é mais explosão, é HS, meu Deus, parece o fim de guerra. Tem o time, velho, é uma galera hypada lá da Espanha. Só stream é hypadão, então vai ser um evento bem grande. Deixa eu ver, dois lados. Um centradinho. Um de HP, velho. Um de HP pra ele. Tudo na mão de Decente e Vini, Vini no bombe B. A gente não tá fazendo, né, uma aposta ali muito num bombe. Tá mais ali tentando pegar um espaço meio. Vini tá dando uma olhada agora, né, no capítulo. Eu tô sincero, o mascotão bate 5x2 e os caras andando no walk, velho. Vini, ele entrou na arra. 5x2, velho. Não, 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 não. Que trocação é essa, mano? Ué, cara. É, oito a quatro. Tem como o G-Life ganhou essa briga do Decente, mano. Que loucura, cara. Que ele queria só que toda hora a gente empurrasse. E o Gal falou, não, não fazia a volta. E o Gal ficava fazendo a volta ali. Olha... No setor de aviação ali de São Paulo. Não, não, não. Não vendeu, cara. Tô aqui, eu tô aqui, velho. Como é que vende? É que eu falo pra caralho, né? Eu, dois segundos sem falar, já parece que eu joguei a toalha. Mas tô aqui, galera. Tô aqui. Meu Deus! É isso, mano. Caramba, cara. B é nossa, hein? B é nossa, relaxa. A gente tomou ali pressão. Não fiquem impressionados não, rapaziada. Não fiquem impressionados não, que a gente também sabe trocar tiro, porra. E vê, toma. Toma. Agora, ó. Toma. Tô falando? Toma. Que beleza, cara. Que bonito, cara. Os dois juntos, velho. Gente, eu não entendi, eu não. Ele saiu, saiu roxando. Do nada. Toma. Vai ficar garoto. Não, aqui, aqui, é só esperar o tempo. Ó, ó, flashzinha. Toma. Meu Deus. Caramba, tem que que. É uma loucura, velho. Ah, velho. É uma moral, mano. É uma loucura. Não, não sei. Se não, acho que não, velho. Não tem obrigação de vencer. Ninguém tem obrigação a nada, né? Sim. Toma, Linho. Toma também. Ted Boy devolve. Os caras tá, tá pra trocação. Os caras querem resolver o problema, não querem pensar muito. Quer trombar de frente e ver quem atira mais forte, ó. E eles tão atirando. Tão atirando mais forte, de frente, de lado. Ó lá. De costas. Tá vendo só a bunda, ó. Na bunda. Não teve muita chance aqui. Eu acho que... Pô, começamos bem na Nuke, velho. Quando o jogo virou ali o primeiro tempo da Nuke, eu falei legal. Tava tendo um jogo ali. Não é a questão de que poderia ser melhor. É óbvio que poderia ser melhor. Mas a Imperial, pra mim, começa hoje a sua preparação pro Major. Tem mais 10G aí pra evoluir. Ted Boy, Ted Boy. Que azedou, velho. GG ou AD, rapaziada. GG ou AD. 2x3, Vini. E na oizão consegue achar uma esperança no round. Vini ainda tem que pegar a C4. Caio, Vini, tudo na mão dele. Na oizão, um sonho. Pelo povo. 13x5. Vitória do time da Monte. Não tivemos muita chance aí, rapaziada. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho